E só olha agora, na hora de educar os filhos, antigamente, as famílias faziam de tudo para que as crianças fossem super obedientes. Inclusive usavam as famosas palmadas, mas hoje os especialistas alertam sobre a importância do diálogo e também da compreensão entre pais e filhos. Esse hábito pode interferir na forma significativa no adulto que a criança irá se tornar. Antigamente, apanhar dos pais era normal na vida da criançada. Naquele tempo tinha bagagem de cana, que usava debaixo de fogão a lenha para acender o fogo. Então o cara estava bagaço de cana e enquanto tivesse bagagem estava apanhando. Quando a gente fazia bagunça, arte, a gente sempre apanhava. Qualquer assim coisinha, ela era muito brava, enérgica. Apanhava, e muito. De quem? Meu pai e professores. Você fazia qualquer coisa errada, ele apanhava a gente em cima do garoto de milho, quando era milho era feijão, entendeu? E além disso, tinha vara também para bater. E naquele tempo podia bater. O diretor mandava bater. Mas essa forma de educar, que foi a realidade da infância de tantas pessoas, já está ultrapassada. A agressão, que era usada para que os filhos fossem obedientes, deu lugar ao diálogo, que estimula o desenvolvimento por meio do apoio e da compreensão dos pais. O cérebro do adulto, a maturidade cerebral, a forma de pensar do adulto é diferente da criança. Então hoje, se eu conseguir me comunicar de forma assertiva, de forma positiva, respeitando os limites e as capacidades cognitivas da criança, eu vou ter uma evolução emocional dessa criança muito melhor. A diferença é que antes a gente não tinha todas essas informações. Era o meu jeito, aquilo que eu tinha aprendido, que tinham me dito que era certo. E eu vou reproduzindo. Hoje, com essa quantidade de informação que a gente tem, a gente consegue ter muito mais entendimento sobre formas melhores, né? De evolução emocional, inclusive. A Lorraine é a mãe do Matheu, de 3 anos de idade. Segundo ela, nunca foi necessário usar a agressão, seja para ensinar, contornar birras ou incentivar a autonomia do filho. Hoje, o que a gente valida muito na disciplina positiva? A questão da comunicação. Independente do meu filho ter 3 anos de idade ou 12 anos de idade, hoje os fatores principais para reforçar um vínculo afetivo é a questão da comunicação. Nem sempre eu tenho a disposição para chegar, estar no chão com ele, brincar, disposição física ou até emocional. Mas a gente sempre valida a participação dele nas atividades do lar, diminuir o som do rádio, desligar a televisão. Ele está participando junto comigo nessa fase primária, né? Para que a gente consiga conversar. Ela é psicóloga e usa as redes sociais para ajudar os pais com a educação em casa. Hoje o pessoal está procurando ajuda. Hoje a gente, infelizmente, vive trabalhando o tempo todo, né? Então a gente não tem tempo para os nossos filhos, mas a gente não deixa de ter vontade de ajudar. Então muitas vezes, apesar do meu estresse, do meu nervosismo e do meu cansaço, eu ainda valido que eu preciso estar dentro daquele personagem para que ele não reflita aquilo que preventivamente eu não quero que ele traga para dentro de casa. É um personagem mesmo que a gente tem que vestir, sabe? Se a gente não identificar que a criação, a autonomia que a gente quer desenvolver nessa criança, o respeito, a ética, a cidadania, vir de nós e a gente vai terceirizar para a escola ou para onde essa criança fica a maior parte do tempo, a gente acaba limitando essa educação. Dados do Disque 100 mostram que ainda são muitos os casos de agressão contra menores de idade no Brasil. Só no primeiro semestre desse ano foram quase 100 mil casos de denúncias de violência contra crianças. Um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Escolher bem a forma de educar é fundamental para garantir que as crianças se tornem adultos felizes e saudáveis. A agressividade não ensina. Ela é muito mais uma resposta do adulto que não está conseguindo pensar porque está imbuído dentro de todos os seus pensamentos, dos seus sentimentos de raiva e frustração e acaba colocando na criança os seus sentimentos e não entendendo qual é o sentimento da criança. E a principal questão é a gente precisa entender. A criança pensa diferente do adulto. O adulto da relação sou eu. Sou eu que tenho que ensinar essa criança a construir esse pensamento. E não é através da agressão, porque a agressão só imprime medo e não pensamento.